Se chamar o balanço, é pra lá que a gente vai. E moradores da Pajussara chamaram o balanço pra relatar o problema da falta de abastecimento por conta de um vazamento. Se chamar o balanço, a gente vai na hora. William Stavaris tá lá ao vivo e conta pra gente agora todos os detalhes dessa história. William, é com você. É verdade, viu, Douglas? Eu estou aqui na rua Dona Alzira Aguiar, na Pajussara, e a gente começa a semana mostrando mais um problema que existe nas comunidades. Desperdício de água limpa. De acordo com a Dona Sônia, que é a moradora que vamos conversar agora, uma equipe veio aqui, fez a troca ali do hidrômetro e o vazamento. O problema ficou por aqui, tanta água sendo desperdiçada. A senhora chegou, Dona Sônia, a ligar pra BRK? Eu liguei 11 vezes. Eu estava em União dos Palmares na sexta-feira, quando os vizinhos ligaram, que a água estava jorrando do contador. E esse contador tinha vindo um senhor da BRK, mexido no contador, dizendo que estava trocando, e que eu precisaria chamar uma pessoa, porque tinha um vazamento, e essa pessoa cobraria 300 reais. Eu não vi vazamento nenhum, digo, eu não vou chamar, isso é obrigação de vocês. Fiquei na minha. Quando eu fui pra União, depois de 8 dias, sem vazamento nenhum, os vizinhos ligaram, que estava jorrando, não era um pouquinho de água como está agora, não, era jorrando mesmo, desperdício de água. Eu liguei, eles disseram, como é uma emergência, nós vamos hoje. Quando deu 13h30, eu comecei a ligar. Aí dizia, está anotado, está aqui no sistema. Eles vão, pronto. De lá pra cá, eu fiz quase 22 ligações. Estão anotadas aqui e nunca apareceram. E hoje é protocolo, né? Ah, e muitos protocolos que usam, eu disse às meninas, não vou mais anotar, porque eu já anotei protocolo demais, e vocês estão enrolando. Quando foi ontem, ela disse, não, é horário comercial, é até 7h da noite. Quando foi 13h30, eu liguei. Ela disse, estamos a caminho até essa data. E o desperdício de água, assim, foi muito grande, muito grande. A senhora já está sem água em casa? Eu já tenho uma caixa sem água. Eu tenho uma que está um restinho, e eu não sei, assim, se está contando, se não está. Muita promessa, a senhora foi, dona Sônia? Muita promessa, muita mentira, muita enrolação, sabe? Uma falta de respeito, você ficar mentindo, dizendo, está indo, já está indo, sem ninguém aparecer. Que dissesse, olha, vai estar o dia ou não vai, e não ficar mentindo, dizendo que estava chegando, estava vindo. E eu quero ver como é que vai ficar essa situação, porque você já pensou, se estiver contando isso aí? Além dessa questão aí de estar contando, o desperdício também, e a senhora já está ficando sem água nas torneiras, né? Já estou sem água em uma caixa, o desperdício, e a reclamação dos vizinhos, porque a água chegou a entrar em duas casas, porque foi tanta água, jorrou tanta água, que subiu a calçada. Aí teve promessa de vir na sexta-feira, teve promessa de vir no fim de semana ou não? Final de semana, esse foi o principal, que disse que era horário comercial até sete horas da noite. Quando foi ontem, três e meia, eu liguei, minha filha já está ficando à noite. Não, mas está indo, está indo, pode esperar que estão indo. Ô, dona Sônia, tem até a palavra não, o Edmilson vai conseguir mostrar, tem a palavra não ali, bem pertinho do vazamento aí do hidrômetro. Será que foi um recado para dizer que não vem para a casa da senhora? Eu não sei, porque eu estou vendo ali que no vizinho também colocaram ali, uma marcação também, só não tem a palavra não, mas colocaram uma marcação também. Tomara que esse não seja só uma suspeita da gente, não é? Mas muito obrigado. E agora eu não entendo, porque está vindo tudo do contador, do hidrômetro, depois que eles mexeram. Ainda queria que eu chamasse uma pessoa para consertar, eu não sei consertar o quê, depois que mexeu para pagar 300 reais essa pessoa. Aí fica difícil, não é, dona Sônia? Muito obrigado, viu, pelas informações. A gente acompanha aqui, olha só o tamanho do desperdício, que está sendo mostrado agora pelo Edmilson. Quer dizer, houve promessa de consertar isso sexta tarde, durante o fim de semana, hoje já é segunda-feira, e até agora a dona Sônia, aqui na página do Sara, aguarda a chegada de uma equipe da BRK para resolver esse problema. Problema simples, em poucas horas, aliás, poucas horas, em poucos minutos, uma equipe consegue resolver esse problema aqui na porta da casa dela, que ela já está ficando sem água. Eu volto com você, Douglas. Valeu, William, muito obrigado. É a indignação, né, que a gente fica aqui, com o sentimento de, poxa, pedem para a gente ligar, dizem que vão resolver em 48 horas, em 72 horas e nada. Essa senhora, inicialmente, começou com 11, né, ela falou 11 protocolos, 11 ligações, depois ela disse, eu tenho 22 ligações aqui registradas. Pode uma coisa dessa, gente? A BRK sabe do problema, a BRK diz que vai mandar, a atendente do call center lá do 0800 promete resolver o problema, fala para a dona Sônia aqui, uma equipe está indo, ela liga de novo, moça, pelo amor de Deus, está escurecendo, está indo, moça, fique tranquila. E até hoje ninguém foi? A BRK, vocês querem o quê? Que eu fique calado uma hora dessa da manhã? Não. Quando vocês ganharam lá o leilão bilionário na Bolsa de São Paulo, Bolsa de Valores de São Paulo, não foi essa a proposta. Não foi essa a promessa que nós, alagoanos, acreditamos em vocês. Inicialmente, Maceió e mais 12 cidades, 13 cidades que vocês oferecem esse serviço aqui. Não foi para isso que a BRK disse lá, quando participou do leilão, a proposta não era essa. Era de melhorar abastecimento, o fornecimento, ver a história das contas, priorizar quem conta com ela, aí você vem de uma hora para outra, tem um problema na sua casa, você liga, o rapaz chega lá, usando o nome da BRK, promete resolver, não resolve, diz que é um outro vazamento, que tem que fazer um serviço de terceiro, que custa 300 reais, precisa apurar essa história. Precisa apurar essa história. que é a dona Sônia que está no prejuízo, os moradores, e quem mora na rua, logo, logo vai estar no prejuízo também. Porque olha só, como é que pode? Você liga para o calceta da empresa, que se predispõe a resolver o problema, que ganhou, repito, o leilão bilionário na Bolsa de Valores de São Paulo. E o serviço é esse. Praticamente não tem um dia que aqui no BG, a gente não fala de algo relacionado à BRK. Ou desperdício, ou falta d'água, ou problema na conta, ou outros e outros problemas. Dona Sônia, a gente está com a senhora nessa luta, nessa briga, e vamos cobrar uma resposta da BRK. 7 horas e 20 minutos não é possível, que até 8h40, quando o BG acaba, a BRK não vai dizer nada. Olha, Douglas, eu vou mandar uma equipe hoje para ver esse problema e resolver. Tem que resolver, gente. Ela não está pedindo um favor. Ela paga a conta, ela está com as contas em dia. Em dia, ela está lá com os protocolos que ela tem, vários protocolos que vocês atendem, prometem resolver e não resolvem. BRK, por favor, manda uma equipe lá na parceria por obrigação de vocês, na verdade, não é por favor, é o trabalho de vocês, é a obrigação de vocês resolver esse problema.